Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aqui no canal Drive Crew e manos, nesse vídeo eu dei um rolezão de BMW aí, fui no encontro de carros e véi, foi um encontro da hora mano, foi um encontro top, teve o GTR aí no meio do rolê, foi legal mano, deu pra dar uns acelero louco aí na madrugada, acompanha aí que ficou top. Cê é doido, muito forte velho, tá maluco, ave maria, não tem limite pra esse carro velho, não tem limite velho, qualquer lugar que você quiser entrar, dá pra entrar, porque ele é muito bravo, nossa senhora velho, nem como não mano, na moral, surreal velho, surreal, escroto demais velho. Fizadinha de nada na subida 160 velho, tá maluco. Não tem cabimento não velho, o carro é doido demais, vou passar aquele HP20 lá na frente ó. Será que um dia eu vou me acostumar com esse carro velho? Muito forte velho, galera, olha o tiro que essa porra dá velho. Tá porra fi, tá dando uns tiros muito escrotos. Sai só a labarei da zona fi. Sai, 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 sai. Filma aí pô. Galera, olha que lindo o GTR velho. Do brother Rafa aí ó. Que carro insano velho, que rolê é esse velho. A gente vai parar no Mac aqui agora. Parabéns, que tal aí, carro velho. Olha lá no teu canal lá. É, vou ligar pra lá velho. Caramba, tá falando de pedra que cê joga velho quando acelera. É mesmo? Não dá pra ficar não atrás não mano. Caralho, ele arranca o asfalto do chão fi. Fih, levanta as pedrada. o carro bicho é grande hein velho tá porra velho o carro é um monstro velho pode vir pode vir vem 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 aí tá bom e é raiz filho não tem sensor de ré não tem nada né tem que ser bom de roda mesmo e aí demorou velho pô chegou atrás do velho sério velho parei no posto aí para barro caiu caiu para barro caiu não vai comer quando cinco hambúrguer eu vou comer três hoje de novo eita porra vou parar eu vou parar com esse dia foi quatro velho quatro hambúrguer esse bicho aqui comigo velho tô falando de mim nossa oi eu sempre aí eu vou tentar acompanhar eu vou tentar acompanhar pego dois hambúrguer já fico passando mal e aí aí sim ó ó o peixão na turbina né mano e como todo vídeo todo carro tem que ter um um acelero com esse vectra o vectra do ele mano com certeza um dia esse vectra vai vir turbão vai vir turbão e ele vai parar de tomar pau para os meus carros teve com um gol tomou pau do gol teve com um gol e tomou pau do gol teve com chevette aspirado deu pau chevette aspirado teve com chevette turbo tomou pau chevette turbo e agora a BMW todo rolê esse vectra vai andar com um carro meu mano e esse vectra tá bonito mano colocou as rodas tá com pneuzinho zero o bicho tá metendo louco né velho desgraçado voltou escapamento pintou o carro o carro tá só ficando bonito mano e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no mais é isso galera, esse foi o vídeo bem simples, apenas um rolê aí, um encontro que eu fui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter deixado o like, o comentário e é isso aí, tamo junto, valeu, falou e fui.